Música Me chamo Thaisa Vieira, sou do último concurso de 2013 do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas A banca era a FGV, a concorrência era 100 para 1 E quanto aos meus estudos, na verdade acho legal a gente frisar Porque às vezes a pessoa não faz o concurso achando Eu não estou estudando, estou ocupado com outras coisas E na época que eu fiz o concurso foi uma época bem difícil Eu fazia mestrado, trabalhava de 8 às 17 e ainda tinha os outros compromissos familiares Então eu trabalhava de 8 às 17, fazia cursinho de 7 às 11 da noite No sábado e domingo eu fazia alguns módulos E fui, e quando eu vi eu me surpreendi com o resultado Então queria deixar para os colegas não desistirem Realmente acreditarem, vale a pena Eu acho que é importante o aluno se conhecer Eu já me conheço e percebo que eu funciono melhor de forma presencial Eu tenho necessidade de estar no local, prestar atenção Em casa eu não consigo me concentrar Só que da área específica de psicologia quase não existem cursinhos Ou essa ferramenta, é por isso que os cursos online na área específica funcionam muito bem Então eu acredito que talvez a pessoa possa fazer de forma online Nas áreas específicas e se funcionar bem também as outras áreas E de forma presencial as outras disciplinas Mas claro, depende muito do perfil do aluno Tem gente que funciona bem e outros não Então vale dar uma olhadinha para si Ver como funciona, o rendimento que tem E escolher a melhor forma de estudar De execução de medidas e penas alternativas E o legal do tribunal é que você tem várias possibilidades Diferentes de outros concursos Que você fica sempre fadado ao mesmo tipo de serviço Então no tribunal os psicólogos podem Tanto para uma vara de violência doméstica Para uma vara de execução de medidas e penas alternativas Execuções de medidas sócio-educativas Execuções penais E a área de família que é boa parte da nossa demanda Então trabalhar com conflitos, conciliação E também possivelmente com perícia Dando suporte para as várias criminais Eu já estou 5 anos e meio na carreira E sobre o perfil que os colegas podem esperar É um perfil dinâmico A gente tem um volume de trabalho elevadíssimo O último concurso foi esse de 2013 No anterior não houve vaga para psicólogo Tanto que vários outros psicólogos já estão se aposentando Então a gente teve um grande tempo sem nenhum psicólogo E hoje em dia a gente vê que a psicologia tem ganhado espaço Cada vez mais se precisa Eram 10 vagas Chamaram muito além no último concurso Hoje a gente está com duas vagas E eu acredito que vão chamar além também Em relação com os outros colegas Na verdade, como eu disse A gente tem crescido bastante A quantidade de psicólogos no tribunal Então nós somos uma categoria que tem buscado se unir Discutir Até porque é tudo muito novo para a grande maioria O tempo todo tem se atualizado as atuações Então a nossa relação entre os colegas é muito boa Com os estagiários é essencial Os estagiários são o nosso grande suporte no trabalho Não existe profissional suficiente para a atuação Então os estagiários são os que nos ajudam Os juízes também são esses que dão o nosso apoio Porque é a eles que a gente recorre quando precisa De um suporte, de melhorias Então eles são nossos olhos, ouvidos nesse sentido De buscar junto com a categoria essa força Eu particularmente não tenho problema com advogados Até porque a minha vara a gente não trabalha tanto Mas as outras colegas às vezes Principalmente da área de família Sim, tem algum tipo de... Não, conflito em si Mas é claro, se existe um relatório Que o advogado acha que não favoreceu tanto o seu cliente Ele vai questionar Entender que isso faz parte do trabalho Então é isso É pensar que o sistema funciona dessa forma E um está ajudando o outro E quando existe conflito Também tem a ver com o interesse de partes Como está no edital O salário inicial Para início de carreira R$ 1.428 A gente tem um auxílio alimentação de R$ 1.700 E um auxílio saúde de R$ 412 Sobre esse auxílio saúde Está se buscando uma alteração na lei Para ver se o tribunal consegue arcar 100% Com o auxílio saúde No caso, um plano de saúde Sobre o salário Realmente a gente existe um reajuste da data base Todos os anos E o tribunal não falha Justamente para que o salário do servidor Não perca valor de acordo com a inflação Então todos os anos a gente mantém O valor do salário Em relação à inflação Sobre morar em Monalos Eu particularmente sou apaixonada Eu fiz questão de vir gravar o vídeo Para vocês na Ponta Negra Dei uma olhadinha Aqui a gente é um parque aberto Hoje é domingo Então existe a faixa liberada Que as pessoas podem caminhar Trazer seu pet Alugar bicicleta Andar de patins Eu acho uma cidade incrível Não há nada melhor do que você poder ir para um flutuante Flutuante para quem não conhece São restaurantes que ficam em cima do rio Então você pode comer Beber Se divertir Ficar horas dentro da água Existe o Museu da Amazônia O Teatro Amazonas Tem muita atividade cultural No Teatro Amazonas De forma gratuita Eu amo a minha cidade Vale a pena Venham conhecer Quando fizer o concurso Fiquem alguns dias a mais Para conhecer Ter essa oportunidade Eu acredito que como os grandes centros É bem relativo O custo de vida Eu moro a 10 minutos do tribunal Existem aluguéis de dois quartos Próximo do tribunal No caso do Fora Nauque Reis Que a grande parte dos colegas Vão ficar nesse fórum Nessa faixa etária Nessa faixa de custo 1.300 Mas aí já tem de 1.800 2.300 Depende muito do padrão Que se busca E da quantidade de quartos O que realmente difere um pouco É o supermercado Então a gente realmente Na sort-frute É um pouco acima Mas o salário é suficiente Para conseguir viver bem E dar uma boa condição Para a sua família E dar uma boa condição